E na Zona Norte de Sorocaba, estamos na Avenida Itavuvu e sabe onde? Estamos no lugar onde vamos cuidar da sua moto, é GS Motos aqui no Programa Pense Alto. Toda semana temos oferta, mas vale a pena lembrar que estamos em dois endereços. É a Avenida Itavuvu na Zona Norte e também lá no Vanelville, Paulo Emanuel de Almeida. Então, você que está curtindo o Programa Pense Alto e precisa cuidar da sua moto, anote as duas ofertas que a Rita tem pra você hoje. Olha o original Honda Sintético já trocado, apenas R$ 21,90. Capacete Shark, preste atenção na concorrência, R$ 1.170,00. Mas aqui, esta semana, somente na GS, a partir de R$ 799,00 a vistinha, hein? Não tem negociação, então não perde tempo não. Estamos em dois endereços, está aí na sua telinha. Não perde tempo, vem cuidar da sua moto na GS Motos.